A Assembleia Legislativa fez uma sessão extra hoje de manhã. É porque a de ontem foi suspensa depois das cenas de violência entre seguranças da casa e professores estaduais. A confusão começou assim que os deputados prorrogaram por mais um ano o mandato de diretores de colégios. Três professores e uma professora precisaram de atendimento médico após as agressões sofridas por seguranças no fim da sessão desta terça-feira na Assembleia. Dois deles ficaram internados em hospitais de Curitiba e foram liberados hoje pela manhã. Também registraram boletim de ocorrência pelas agressões. Os professores foram retirados à força das galerias ao protestarem contra a aprovação do projeto de lei que prorroga os mandatos dos diretores de colégios. Eu estou me acordando com tristeza. Em 1988, desculpa gente, eu estou passando mal, eu estou me sentindo alertador. Eu estou me sentindo humilhada por esse desacato, por esse sofrimento. Na sessão desta quarta-feira, que foi antecipada para amanhã, a oposição abriu as discussões sobre o fato. O líder do PT na Assembleia, Tadeu Veneri, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos, cobrou medidas da presidência da casa. Eu acho que o policial que está aqui, ele tem que ter a qualificação, e a maioria tem, a qualificação para que possa atuar em situações de tumulto. Se não tem, não pode ficar aqui dentro. Justificar que houve um tumulto e por isso é necessário que as pessoas sejam arrastadas escada abaixo é de um tempo que não é mais aceito em hipótese alguma. O presidente da Assembleia Legislativa, Valdir Rossoni, que ordenou que os seguranças retirassem os professores das galerias na sessão de terça-feira, não esteve presente na sessão desta quarta. Mas em declarações após o ocorrido e pelas redes sociais, Rossoni não criticou o uso da força dos seguranças contra os professores. Já o líder do governo na Assembleia criticou a postura dos professores e também as medidas tomadas pelos seguranças. Também não posso concordar com a baderna estabelecida por alguns manifestantes que estiveram aqui na casa, usando expressões chulas, xingando parlamentares. Agora, entendo eu que também exageros não podem ser cometidos. Fazer as punições necessárias se os exageros aconteceram. O deputado Traiano tem toda a razão. Houve excesso por parte dos manifestantes ontem na Assembleia? Houve, sim. Faltaram com respeito, faltaram com respeito não só aos deputados, porque eles jogavam nota de 10 reais na cara dos deputados lá embaixo. Foi desse naipo o negócio. O deputado começava a falar, ele era interrompido diversas vezes. Então fizeram tudo isso e mais um pouco. Só que a Assembleia Legislativa, enquanto instituição, perdeu a razão quando? Quando o professor que havia sido retirado pelas pernas e jogado no chão foi agredido com uma bicuda do segurança. O bicho meteu a bicuda no professor que estava no chão. Totalmente desnecessário. Não precisava ter feito isso. E daí a Assembleia perde a razão. E, na minha opinião, o presidente da Assembleia deveria se posicionar publicamente pedindo desculpas pela postura exagerada dos seguranças. Se eles não tivessem agredido os professores, estariam com a razão. Porque os professores estavam infringindo todas as normas lá dentro com manifestações que passaram do limite. Existe um limite para a gente se manifestar. Mas agora o sindicato sai por cima, os professores saem totalmente por cima, porque ninguém deve ser agredido dessa maneira. Nós não podemos aceitar a violência em hipótese alguma. Ponto final. Ponto final.